Salve galera que acompanha o canal TruqueForce! Vejam esse flagrante feito na cidade de São Paulo. Uma ambulância do SAMU foi atingida em cheio por um carro em um cruzamento. Apesar da gravidade do acidente, não houve nenhuma vítima fatal. Canal TruqueForce, o canal dos caminhões. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho